Se tu pegar as músicas mais... No Emerson todo mundo era meio metaleiro assim? Não só metaleiro, mas... É o Fausto, o Marco e eu. Porque o Fausto e o Marco faziam aula de guitarra, eram bem metaleirinho, e eu já tocava na noite. Então foi natural a evolução para o Massacration. Mas no ano de 2012 a gente fez um monte de produtos musicais. Então a gente tinha banda de rap, tinha escola de samba, que era o Unidos do Caralho A4. Eu gostava muito de um episódio que ficou meio esquecido até, que era tipo um festival de música. O Rottengut. É, daí tinha o Morro do Iron Maiden. Os negócios falavam, caralho. E daí eu sempre lembro, cara, que tinha uma musiquinha que era o Felipinho cantando a maior banda de hardcore dele. Não seja mais um patriota. É, pois é. Isso foi o festival Rottengut. Era tipo um festival de banda, de metal, que tinha nos anos 90, em qualquer cidade do interior. Esse episódio foi muito engraçado, mas eu não achei ele depois. Tem já agora? Coloca festival Rottengut. Festival Rottengut no YouTube, que é do caralho. Mas, cara, o Massacration foi um trabalho que a gente levou com muito orgulho. E, cara, vendeu 50 mil cópias de disco de ouro, cara. Caramba. Um dos discos de heavy metal brasileiro que mais vendeu na história, de banda brasileira. E, aproveitando o gancho, como que foi trabalhar com o João Gordo? Ele foi o produtor do disco. Ele foi o produtor do disco. Foi sensacional, cara. Porque a gente já era fã do Gordo e ele foi o primeiro padrinho do Massacration. Porque ele viu o Massacration na TV, o episódio do Massacration. E ele gostou tanto que ele quis chamar o Massacration pra tocar na festa de aniversário dele. Na The Edge, que era uma casa daqui de São Paulo. Ainda existe, cara. Ainda existe. Eu acho. Aí a gente foi lá tocar. A gente pegou um baterista, contratou um baterista pra fazer o show. E ele se amarrou. E aí nessa tava... O Igor Cavaleira tava nessa festa. E aí o Igor Cavaleira, que era o baterista do Sepultura, ele viu o Massacration e ele pirou. E aí ele convidou o Massacration pra fazer a abertura da turnê nacional do Sepultura. E ele falou assim, eu queria que vocês abrissem o show do Sepultura, mas com uma condição. Eu quero ser o baterista. Caramba. Então o primeiro baterista do Massacration foi o Igor Cavaleira, cara. Como que foi pra vocês? Vocês três, né? Que eram mega metaleiros, tá tocando com o Igor Cavaleira. Surreal. Foi surreal, cara. Porque o cara era ídolo. Sepultura é o maior nome do metal no mundo, cara, vindo do Brasil. Então, cara, quando a gente via no ensaio o cara tocando a nossa música, vai tomar no cu, cara. E a gente tinha o quê? 20, 23 anos de idade. Cara, foi uma época muito foda. E aí nos shows, eu acho que isso resgatava uma coisa na cabeça dele, que era do começo. Porque, pô, o cara já tocou no mundo inteiro tocando as mesmas músicas e tudo, o cara, por mais que seja legal, o cara já fica meio acostumado. No show do Massacration, ele chegava tesudo pra tocar. Só que ele não abria a identidade dele, né? Então ele colocava uma camisa até aqui pra tampar as tatuagens e uma máscara daquelas de Mutialucha, mexicana, e ele fazia o show com ela. Então ele chegava antes, passava o som com o Massacration, fazia o show, depois ele ir lá descansar pra fazer o show com o Sepultura, cara. É do cara, é do cara. Que presente, cara. Pô, isso foi inesquecível. E aí o resto foi história. E o Gordo foi o produtor do primeiro disco do Massacration. Depois que veio a ideia de fazer o disco, ele foi um dos principais incentivadores. Mano, vocês têm que fazer o disco, mano. E, cara, foi só risada, cara. Ele só ria. Ele dava, não, faz isso aqui, assim. A gente fazia, ele só ficava lá rindo, cara. Ele deu a ideia do nome do título do disco. Portões do Inferno do Frango Frito da Morte, né? Gates of Metal, Fried Chicken of Death. Que doideira. Então bota a bigorna aí no frango, não sei o que. Foi muito divertida a gravação. Caralho. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?